Meu filho, eu tenho três conselhos pra você. Três conselhos pra mim, mãe? O primeiro conselho é que você nunca faça nada com raiva. O segundo conselho, nem todo mundo que anda com você é seu amigo. O terceiro conselho, meu filho, que você seja sempre honesto. Cara, que saudade da minha mãe. Faz tanto tempo que minha mãe se foi. Cinco anos que eu até agora não entendo aqueles conselhos que ela falou. Ô meu Deus, eu queria saber. Três conselhos que ela me deu. Irmão, não tô nem acreditando que você veio visitar a gente. Você faz cinco meses que não vai lá em casa, né? Tá ficando preocupado. Eu tive que vir. É verdade, mas depois que a mãe do Lucas faleceu, ele mudou muito, não quer mais sair de casa. Oxê, a Andresa que tá ali, é? Quem é aquele que tá com ela? Com certeza ela já está me traindo. E quando sai, só é pra ir no supermercado e voltar. Sério? Sério. Logo aqui na comunidade? Não, eu não vou deixar assim não. Ficou muito complicado, ele ainda pensa muito na mãe dele. Mas também perder a mãe é complicado, é uma coisa muito difícil de lidar, sabe? É verdade mesmo. Mas ele vai amar sua visita aqui em casa. Você vai ver. Espera só ele chegar. A Andresa, me traindo. Sempre fui fiel a ela e ela agora me traindo. Eu não aceito isso. Ela agora vai me pagar. O primeiro conselho é que você nunca faça nada com raiva. E aí, Lucas. Oi, Andresa. Lucas. Olha o meu irmão, veio visitar a gente. Tudo bom, Andresa? Tudo ótimo, velho. Cara, o que tem a fazer com aquele pau ali? Não, tava no meio da passagem e eu tirei. Ah, beleza. E aí, como é que tu tá, cara? Tô bem. Tava sumido e não vai lá em casa? Eu tive que vir. Muita coisa pra fazer, meu irmão. Aqui eu não paro. Faço muita coisa mesmo. Lamento pela sua mãe, tá bom? É, minha mãe veio a falecer. Oi, Lucas. Rapaz, vem aqui em casa, por favor. Tô aqui na fazenda. É rapidinho, viu? Você disse que era meu amigo, né? Então, me ajude, por favor. Me dê uma mãozinha, rapaz. Quando chegar aqui, eu explico o que é. Tchau. Amiga, tu trouxe aquele negócio? Com certeza, ele vem. Com certeza, ele vem. Com certeza, ele vem. Agora, que dê tudo certo, né? Então, que ele venha. Legal. Meu Deus. Menina. Que dê tudo certo, né? Olha, mulher. Se der certo, o celular vai ser meu. E o dinheiro vai ser meu, viu? Enxito. Olha ele, mulher. Opa, Ana. Oi, amiguinho. Tudo bom? Tudo. Como foi que aconteceu aí? É, eu vinha... Olha, chamei você pra apresentar a minha amiga. Apresentar a sua amiga? É. Mas eu sou casada. Não, mas pode confiar em mim. Confiar? Nós somos amigos. Olha como ela é bonita. Não, não. Mas você não conhece a minha esposa? Mas, rapaz, pode confiar em mim. Não, não, não. Se quiser, pode dar um rolê, sabe? Não, não, não. Eu sou casada. Oi. Oi, você não quer dar um rolê com ela, menina? Tome essa coquinha pra relaxar, olha. Desculpe, viu? Tomar coca? Pode tomar. Eu sei que você é casado, mas desculpe. O segundo conselho, nem todo mundo, quem anda com você é seu amigo. É tomar coca. Consideração, sabe? Não, não, não. Muito obrigado, viu? Tome, rapaz. Tome, toma coca. Não, não, não. Muito obrigado. Tome coca, ei. Tome, rapaz. Não, muito obrigado. Filha, olha, você completou 18 anos hoje. Mas eu quero te pedir algo muito especial. Ahn? Seja sempre honesta em suas atitudes, em suas escolhas, em tudo, tá bom? Papai, hoje em dia não existe honestidade. Claro. Não acredito, senhor. Claro que exige honestidade, filha. A honestidade está em todos os lugares. Você tem que viver isso de uma forma especial. Papai, eu já fiz 18 anos, 16 anos todos. Eu nunca vi ninguém honesto. Filha, quero fazer um desafio com você. Vai me desafiar? Isso. Tá. O quê? Você fala que não existe ninguém honesto. Né? Tudo bem, é um pensamento seu. E se eu provar para você que existem pessoas honestas? O seu pensamento vai ser outro? Se eu sim me provar, sim. Você sabe o valor desse anel, né? Sim. Vale mais de 10 mil. O anel de herança do vovó. Muito mais. É... Falando financeiramente, equivalente a seus 15 a 20 mil reais. Agora, especialmente como foi de herança, vale mais de um bilhão de reais. Filha. Filha, eu vou deixar esse anel aqui. O quê? Você vai ficar ali observando tudo. Quem sentar aqui, pegar esse anel e nós vim conversar com uma pessoa e ela devolver, era uma pessoa honesta. Papai, você vai arriscar? Sim. E quem me devolver esse anel de uma forma honesta, vai ganhar uma gratificação. Papai, essa pessoa foi embora com o anel? Aí você vai atrás, filha. Agora, se a pessoa achar esse anel aqui e me devolver, eu vou dar a ela o mesmo valor que ele vale. Você vai arriscar, papai. Tenho certeza. Absoluta. Eu vou provar para você que existe pessoa honesta. Quem achar esse anel e me devolver, eu vou dar a ele ou a ela o mesmo valor que esse anel vale. Tá bom, tá bom. Quero só ver como vai ser isso. Vamos deixar aqui e vou ficar observando ali. Ai, mamãe, como eu sinto a sua falta. Aqueles conselhos que a senhora me dava, hoje eu estou seguindo. Tanta falta, viu? Tanta falta a senhora me faz. Ai, senhor. Ô, mamãe. E a senhora por aqui agora. Oxe. Um anel? Um anel. 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 Isso. Aquele que eu deixei aqui, ó. Mesmo aqui. Eu estava com a minha filha. E eu esqueci aqui. Você não viu o anel aqui? Não, não. Vi não. Moço, esse anel é muito importante. Hoje, no mínimo, o valor dele é 15 mil a 20 mil reais. E sem contar o valor que ele tem de uma forma especial, familiar. Moço, se você viu, o valor dele é 15 mil a 20 mil reais. Por favor. Você não viu? Não, não vi não. Vi não. O anel, não. Vi não, viu? Tá bom. Eu disse pra você, papai. Não existe ninguém honesto, não. Para com isso. O terceiro conselho, meu filho, que você seja sempre honesto. Moço. Eu vi o seu anel. Viu, moço? Vi. Sério? Sério. Onde? Aqui, moço. Eu prometi pra minha mãezinha, alguns anos atrás, que eu ia ser fiel. Hoje eu tô honrando. Pode ficar com o seu anel. Sabe o valor do seu anel, rapaz? Não. Muito caro. Você devolveu? Devolvi. Nossa, papai, eu não acredito que ele devolveu. Tá vendo, filha? Que existem muitas pessoas honestas. É, papai. Realmente. Rapaz, você foi honesto comigo. Por causa da sua honestidade. Eu quero dar um presente especial. Lembra, filha? Que eu prometi que quem achasse o anel e devolvasse de uma forma honestamente, ia ganhar o valor que o anel tem hoje. É, sim. E hoje, filho? Você acabou de ganhar 15 mil reais. 15 mil reais? Vamos lá, na minha fazenda, passar pra você essa quanta de dinheiro. Por causa da sua honestidade. E você aprendeu a forte lição. Que existem, sim, pessoas honestas. Vamos lá? Mãe, muito obrigado, mãe. Muito obrigado, mãe. Sou a senhora mesmo. Muito obrigado. 15 mil reais eu ganhei. Muito obrigado, mãe. Fui honesto até hoje, mãe. Seus conselhos, valeu, mãe. Muito obrigado. Rapaz, você seguiu o conselho da sua mãe? Segui. Segui até hoje. Tem cinco anos que ela faleceu. E ela deixou esse legado pra mim. Pois é. Vamos lá na minha fazenda? Bora. Tá vendo, filho? Depois você me deu o conselho que a sua mãe falou pra você. Eu quero seguir também.